43 cidades do estado, entre elas 11 aqui da nossa região, foram classificadas como municípios de interesse turístico. O Guilherme Leal vai contar em detalhes o que isso significa. Oi Guilherme, bom dia pra você. Oi Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Uma boa notícia, né? Bom entrar aqui no SBT Interior pra trazer boas notícias. Eu falo ao vivo aqui das margens do rio Tietê, em Araçatuba. Pra contar pra vocês, olha, além de Araçatuba, mais 11 municípios ganharam o título de município de interesse turístico. Além de Araçatuba, as cidades são Adamantina, Adolfo, Issem, Indiaporã, Palmeira do Oeste, Pauliceia, Santa Albertina, Santa Clara do Oeste, Três Fronteiras e Valentim Gentil. E pra explicar o que isso significa, essas cidades vão passar a receber uma verba de 650 mil reais a cada ano, dinheiro que vai sair dos cofres do governo do estado. Esse dinheiro deve ser obrigatoriamente revertido em obras de infraestrutura pra que os municípios possam aí fomentar a área de turismo, o lazer de cada cidade. De que cada cidade tem mais afinidade, não é? E pra conseguir essa verba, as cidades tiveram que comprovar pro governo que elas dispõem, que elas têm ali algumas regras, alguns critérios. A cidade tem que ter alimentação, precisa ter vagas em hotéis, tem que ter hospedagem, tem que ter água e esgoto, uma água potável, tem que ter uma rede de esgoto pra atender esses turistas. Eu conversei com o secretário de turismo aqui de Aracatuba, o Marcelo Mazei, falei com ele por telefone, ele me disse que, claro, a prefeitura tá bastante contente em ter conseguido essa verba e já me garantiu que uma das primeiras medidas que serão tomadas é com relação à sinalização da cidade, do entorno, das rodovias, pra que quem visite Aracatuba saiba das atrações turísticas que nós temos, como é o caso aqui do Rio Tietê. Além de Aracatuba, como eu disse, mais 11 cidades que receberam esse título, ao todo são 140 municípios em todo o estado, então quem quiser conhecer mais sobre isso, quiser ter mais informações, pode acessar o nosso portal, osbtinterior.com, que já tem uma matéria completinha pra explicar todos os detalhes, viu, Jéssica? Eu vou continuar aqui às margens do Tietê, confesso que se tivesse um pouquinho mais calor hoje, eu até me arriscaria dar um mergulho, mas como não tá, continuo aqui e sigo com você, viu? Não faça isso não, porque a gente precisa de você aqui pra trabalhar daqui a pouco, viu? Uma ideia muito bacana, a gente fica muito feliz porque, claro, vai beneficiar todos nós aqui da região e também alavancar ainda mais a nossa economia. Obrigada, viu, Guilherme Leal, ao vivo de Aracatuba.